Uma HM MI 2 Pela boca, badia! Fala essa confusão, eu ta mandando! Para essa confusão agora! Vocês tão pensando que tão aonde, em? A casa da sogra? Quer parar? Olha eu vou mandar ele.. Vou mandar ele. Parou? Parou essa briga. Eu vou chamar a patrulha e vai acabar com essa zona, com essa palhaçada. Vocês estão pensando que tem aonde? Aqui nós temos mulher pra todo mundo. Nós temos alemão, nós temos polaca, preta, branca, tudo que vocês quiserem. Nós temos que organizar. Vem cá, vem cá. Vem cá. Lindo, gostoso. Vem cá, vem. Oxê, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. A CIDADE NO BRASIL